Olá, eu sou Mari Canegi, sou professora de patchwork e artista têxtil. Desde que eu me reconheci como artista têxtil, das maiores dificuldades que eu tive foi a respeito da matéria-prima. Essa questão chegava a me paralisar, porque eu queria trazer uma matéria-prima que fosse abundante na minha região e que também dissesse alguma coisa ao meu respeito. Eu fui procurar na indústria agrícola aqui da região, encontrei algumas coisas sobre café, sobre milho, algumas outras coisas, mas nada me chamava a atenção, nada aquecia o meu coração. E aí eu ficava muito invejada do pessoal que trabalha com as lãs, do pessoal que trabalha com o capim dourado, de tanta gente que tem recursos naturais na sua região. Nessa época eu já estava atenta à questão do lixo e fui fazer algumas pesquisas. E aí descobri que a indústria da moda é uma das indústrias que mais polui. E que principalmente os pequenos produtores, as pequenas confecções, eles colocam esse resíduo deles em sacos de lixo para irem junto com todo o lixo proteão sanitário. E aí isso me incomodou muito. E então eu senti que eu tinha encontrado qual seria a minha matéria-prima principal de trabalho. Desde então, eu trabalho com resíduo têxtil, vindo de pequenas costureiras, de confecções, pequenas e grandes, e também resíduo da grande cadeia produtiva da moda. Num trabalho como esse que eu apresento para vocês, o qual eu denominei brotamento, o único material que não é proveniente do lixo de alguém foi o fio que eu costurei cada pecinha na tela. Tanto os tecidos, quanto os enchimentos, eles são provenientes do lixo que alguém produziu. E hoje eu sou muito realizada transformando o resíduo em obras têxteis.